Meu torcedor brasileiro preferido Bem vindos a mais um vídeo Não quero me alongar muito aqui não Só peço a você que se inscreva no canal Caso não sejam inscritos Dá o like, comenta e compartilha Me ajuda a crescer no Youtube Seguinte Por isso que eu gosto de Libertadores e gosto de futebol Hoje teve uma noite Muito boa para o futebol brasileiro Porque dois times se classificaram Para as oitavas de final O Fortaleza Por surpreendentemente O Fortaleza Que ganhou do Colo Colo lá no Chile 4x3 e ninguém jamais Não acreditava mais no Fortaleza Ninguém imaginava que o Fortaleza fosse Chegar nessa classificação Ainda mais no grupo do River Plate O River Plate ficou com 16 pontos E o Fortaleza com 10 E o Colo Colo com 7 Então a briga da segunda vaga ali Fora de casa, o Fortaleza meteu 4x3 No Colo Colo, mas pelo jeito tomou um sufoco Também, né? Porque teve 65% de bola Do Colo Colo E eu não assisti o jogo, tá? Só estou comentando pelo que eu estou vendo aqui E pelo que me chamou a atenção 65% de posse de bola Do Colo Colo 35% do Fortaleza Cara, 550 passes do Colo Colo 310 do Fortaleza Cara, é uma coisa louca É uma coisa que chamou a atenção 14 escanteios do Colo Colo 1 do Fortaleza Ou seja Complicado 21 chutes do Colo Colo 8 do Fortaleza E no gol 13 chutes do Colo Colo Que fez 3 gols E o Fortaleza chutou 6 e fez 4 Eficiente máxima aí quase, né? Muito boa A eficiência do Fortaleza Que levou essa classificação aí Histórica para o Fortaleza Para a próxima fase Agora Vamos ver como é que vai ser O sorteio lá E com quem o Fortaleza vai jogar Se pegar time brasileiro Vai complicar Eu acho que o Fortaleza Se pegar um Palmeiras O Atlético Mineiro Até o Flamengo O pau vai comer aí Também que o Atlético Mineiro Já derrotou o Fortaleza Na Copa do Brasil, né? Mas o Palmeiras A gente tem um histórico ruim aí, né? Vamos ver Ainda mais se tiver Lucas Lima jogando ainda Ah, meu Deus do céu Vamos aguardar aí, né? E o outro jogo, né, cara? Jogaço aí Atlético Mineiro e Tolima O Atlético Mineiro Perdeu o jogo Se classificou em primeiro ainda Porque tem um saldo de gols melhor, né? Ficou com 11 pontos 4 gols de saldo E o Tolima com 11 Com um gol de saldo O Atlético Mineiro Perdeu o jogo De 2 a 1 Cara É assim Mas o Atlético Mineiro No segundo tempo Que eu tava olhando ali Ele tava macetando o Tolima, velho Mas macetando Só que não saiu o gol E o Tolima Numa Puta Eu falo a verdade Pra mim Numa bobeira da defesa Bobeira da defesa Porque, cara Tinha 3 jogadores do Tolima Conta 6 Do Atlético Mineiro Dentro da área E os caras do Tolima Conseguiram tabelar E fazer um golaço O cara fez um golaço de cabeça, velho O cara tirou uma bola Que tava quase que perdida ali E chutou pra dentro da área E o cara se antecipou O goleiro do Atlético Mineiro E meteu um golaço de cabeça O Atlético Mineiro Ficou na mafa Meu Chutando, chutando Bola que espirra E goleiro que pega a bola O goleiro dele O goleiro dele foi muito bem Pegou algumas bolas ali Importantes Teve bola na trave Cabeçada na trave Então, assim O Atlético foi pra cima Embora o pessoal Tá criticando demais Que por mais que o Atlético Foi na base do Abafa Não jogou muito bem Não é aquele Atlético Que o cara tá acostumado Aí a torcida vaiou no final Porque perdeu o jogo Eu sei que o Sacha Entrou e fez um gol O Sacha sempre faz gol É incrível aquele cara Eu falei Nossa, empatou Pelo menos empatou O Atlético pode virar Mas só que numa outra bobeira O cara perderam a bola no meio campo O Hulk Em vez de dar um carrinho no cara Deixou o cara driblar ele O Hulk não foi pra cima Ficou parecendo o Jorge Num jogo aí do Palmeiras Que não foi pra cima No cara O cara construiu a jogada Foi lá na frente Cruzou E o cara marcou o gol O cara um golaço ainda O cara tirou do Everton ali E aí de novo Bobeira da defesa Bobeira da saída de bola No meio campo Bobeira da defesa Porque tinha 4 jogadores Do Atlético Mineiro Contra 2 Do Tolima E os 2 2 jogadores Eles fizeram Conseguiram fazer o gol Em cima do Atlético Mineiro Com 4 mais goleiros 5 do Atlético Mineiro Então Junto com o Everton Everton Então O Atlético Mineiro Não foi bem na defesa Abafou Amassou os caras Mas não foi lá Aquela coisa Só pra você ter uma ideia O Atlético Mineiro chutou 24 24 vezes Dos quais 7 foram no gol E o Tolima Só chutou 7 No Atlético Mineiro 4 foram no gol A eficiência é maior E fez 2 gols 73% De posse de bola Do Atlético Mineiro 73% É muita coisa Contra 27 dos caras Então você vê O Atlético Mineiro Trocou 645 passes Contra 247 Do 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 Tolima 90% Precisão de passes Do Atlético Mineiro É muita coisa 16 escanteios Contra 2 Do Tolima O Atlético amassou Os caras Só que não fez gol E o futebol Aquele negócio Quem não faz Toma O futebol Pune Mas o Atlético Mineiro Já classificado Com vários desfalques No time Realmente Ainda Vai sair no lucro Não vai ser a melhor Campanha Mas o Atlético Mineiro Pintinho Pra Aquele negócio Uma coisa é primeira fase Outra coisa é agora Agora que vai começar a Libertadores Não pode perder agora Esse que é o ponto Ou se perder Perder de pouquinho Fora de casa E em casa detonar Esse que é o negócio A escalação do Atlético Hoje O Everson Guga Natan Junior Alonso Guilherme Arana Jair Alan Alan Ademir Nácio Fernandes Rubens E o Hulk O Hulk Tentou Jogou Trombou Mas não conseguiu Chutou O goleiro pegou Então assim Foi um Atlético Valente Mas no fim A torcida Não está segura Também Porque está acostumada Com aquele Atlético Do Cuca E também tem Muitos desfalques Ainda faltando Alguns jogadores Que o Atlético Mineiro Se desfez Essa que é Falaram Mas é reserva Mas hoje Poderiam ter jogado Savarino Por exemplo Mas não tem Então O Atlético Mineiro Ficou aí Com aquela sensação Da torcida De insegurança É a mesma sensação Que tem a torcida Do Flamengo Em segurança Mas cara Aquele negócio Segunda fase Da Libertadores Cara Apaga tudo isso aí Apaga Começa agora Se o time For campeão Ninguém vai lembrar Dessa primeira fase Esse que é o ponto É a mesma coisa Do Palmeiras Com a melhor campanha Mas se não for campeão Cara De que valeu A melhor campanha É isso que eu quero dizer Então O Atlético Mineiro Ainda tem um time Massa Um baita do elenco Eu acho que Eu ainda acho Hoje eu acho Que é o melhor do Brasil O Flamengo Já teve o melhor do Brasil Mas não é O Palmeiras Tem um elenco Irregular ali E tal Bem treinado Tem o técnico Abel Ferreira É um trabalho Mais longevo Porque o Abel Ferreira Está mais tempo Mas cara Isso não quer dizer Nada também No mata-mata Na emoção Torcida Bafando É outra conversa E aí O que eu digo O Palmeiras Vai ter Vai ter Muito forte Dos adversários Contra ele Atlético Mineiro Que está engasgado Com o Palmeiras Flamengo Engasgado Com o Palmeiras E também O River Plate Engasgadíssimo Com o Palmeiras Também Então Vai ser muito complicado Se o Palmeiras Conseguir ganhar Essa Libertadores De novo Aí vai ser épico Não tem Mas vai ser difícil A gente tem consciência disso Tem que pôr o pé no chão Porque Atlético Mineiro É um baita de um time Flamengo também É um baita de um time Cara Sim Eu acho que hoje Atlético Mineiro Está à frente do Flamengo Mesmo a torcida Não gostando Criticando Mesmo eles fazendo Pelo menos 11 pontos Flamengo fez 16 Flamengo fez 18 Mas o grupo Do Atlético Mineiro De repente foi um pouco Mais complicado E o Atlético Mineiro Com vários desfalques Também Eu acho que O Atlético Mineiro Ele vai estar Na segunda fase Com muita gana Eu não tenho dúvida Você vê o Hulk jogar Que vontade Que tem de jogar E ele passa Essa vontade Para os demais jogadores Isso que é interessante Que é legal Que ele é uma liderança Ali naquele time Pena que o Palmeiras Não contratou Perdeu Poderia estar fazendo Misérias No Palmeiras Beleza galera Não mais tudo tranquilo Futebol é isso Eu amo o Libertadores Vamos para frente Parabéns para o Galo Pela classificação E a torcida Tem que ter paciência Não adianta A gente é torcedor Eu sei Eu também não tenho Muita paciência Com o meu Palmeiras Estou feliz agora Mas cara Se jogar um joguinho mal Eu já meto a boca Já fico bravo É normal É normal Mas tem que pensar Está ganhando Está classificado E vai jogar como primeiro Vai pegar um segundo de grupo E vamos ver Como é que vai ser Esse sorteio Se tiver no sorteio Que eu vou fazer ao vivo Beleza No mais tudo tranquilo Até mais E vai pegar um segundo de grupo E vai pegar um segundo de grupo